Rapaziadinha, hoje a gente veio aqui no Sampa Sky. E aí, gente? Alto ou não é alto? Tem medo de ver caramba, aqui é muito alto. Mano, a gente vai te dar uma foto em um lugar muito alto, tá ligado? Era pra gente ter chegado aqui de dia, mas como o Uber demorou 40 minutos pra chegar, já ficou de noite. Mas não tem problema, a gente vai conhecer. É bem legal aqui o espaço, ó. Tipo, é um ponto turístico, tá ligado? Que legal, gente. Um ponto turístico de São Paulo que eu nunca tinha vindo. Eu acho que quem mora em São Paulo deve conhecer bastante. É como eu sou do interior. Mano, o bagulho é muito alto, velho. A gente vai num lugar específico que o chão é de vidro, viu? Tá com medo? Ai, eu tô muito medo, velho. Eu tenho muito medo de altura. Se liga, rapaziada. No ambiente, o ambiente é bem legal. Bem turístico mesmo, tá ligado? Tem uns guarda-chuvinha no teto. Tem uns negócios pendurando na parede. Olha ali. Massa pra caralho. Mano, aqui é alto pra caralho. Mano, é muito alto. Tipo, você tem que imaginar que a gente tá muito mais alto que um monte de prédios, tá ligado? Tá com medo? Mano, tipo, os prédios ali embaixo já é alto. A gente tá mais alto que os prédios. Pode ver que a gente tá mais alto que todos os prédios. Então a gente tá muito alto, né? Você tá doido. Tipo, olha no horizonte assim, ó. A gente tá mais alto, tá ligado? Aquele bagulho ali já é alto. Olha os carrinhos quando tá pequeno. Rapaziada, o vidro é bem ali, ó. Você sai pra fora do prédio, tá ligado? Vamos lá ver, Tito. Ó. Tipo, é um vidro ali, ó. É um bagulho muito louco. Ó, tá vendo que o prédio acaba aqui, né? Eles querem tirando foto. Pra fora do prédio, mano. Olha ali, vai se cair e morreu. Mano, a gente ia pisar ali. Olha isso. Gente do céu. Mano, é um vidro só, tá ligado? Que bagulho louco. Mano, é só o vidro. Que bagulho louco. Vem cá ver a finura. Olha pra fora. Não, olha lá, ó. Não, ali, ó. Nossa. Entendeu? Você sai pra fora, ó. Você tem algum negocinho aberto ainda que eu pudesse? Não sei. Tipo, a gente tá pisando ali, ó. Ai, Léo. É estranho, né? Porque o negócio vai estar pisando ali embaixo, ó. Que loucura. É doideira? Você tem coragem? Eu não sei. Mas é legal. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. São Paulo. São Paulo aqui no... Entendi tudo. No Lá da Heart aqui, ó. Vem com o pai, que o pai vai ser blogueiro de Instagram pra vocês aqui. Tô mostrando aqui, ó. Tá bom pra achar foto legal ali, hein? Olha, o Dr. Harry Potter. Tem como achar foto ali? Ah. Eu tenho visto já. Ô, Zezé. Vou voar, Zezé. Ai, Zezé. Que isso? Tá sentindo a emoção? A minha mãe e minha irmã olhando. Vai. Vai, vocês. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai logo, vamos ver. Não, não, não. Eu não posso olhar. Puta que pariu. Puta merda alto. Puta que pariu alto pra cacete. Não, não, não. Vai. Vai. Você ainda tá no concreto. Você ainda tá na chapa, né? Mas eu tô ouvindo tudo. Aí, ó. Clicou. Aí. Eu posso olhar pra nós. Meu Deus. Vai lá, não tira a foto. Vai, tira a foto. Tira a foto pra você. Puta merda. Oi? Eu não posso olhar pra baixo ali. Nossa, que vista bonita. Vai ser bonita, viu? Vai, sonhe bonito. Vai. Mãe. Aê, botão. Olha, ela tá mais alta que aquele prédio gigantesco. Vou olhar pra baixo. Sério, mãe? Não. É desesperador. Vai, meu, pede seu rosto. Ela vai estar travada. Ela vai estar travada. Ela vai conseguir nem fazer. Mãe, sonhei. Achei. Ó, que botão. Linha. Tá batido, não pode sair? Não. Hã? Ó, a foto legal. Ó, o pequenininho do cantinho ali, ó. Saiu? Gente, agora eu quero te dar um dia mais de vocês. Vamos aí, vocês juntos, vai. Ai, cacete. Vai, aí vocês juntos. Vai, dá a mão. Porra que barulho. Vai, olha pra frente. Porra que barulho não vai viajar isso. Olha pra frente. Olha pra frente, olha lá pra lá. Vai, solta pra frente. Oi, não vê, não vê, não vê. Não vê, 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 não vê e deixa eu voltar rapidinho só para dar uma relaxada e aí ó olha para baixo agora só para ver uma coisa aí eu só foi assim fala não faz 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 mas não dá muito medo a gente é muito alto juro olha lá os carrinhos e aí eu olhei para baixo até agora eu nem quero olhar isso pouco tem mediatura estamos por cá finalizando a noite tô resolvendo umas coisas pagando algumas contas e olha isso aqui que eu ganhei meus amigos eu acho que não só eu né como Renan é acho que virou em dobra comemoração eu ganhei uma cesta linda dos nossos of c of c fc eu vou mostrar para vocês gente nossa essa cesta aqui juro bem no melhor momento que eu tô com uma vontade de comer meu orgulho de sério eu vou mostrar para vocês olha isso aqui gente que coisinha mais linda que eles me mandaram com as nossas fotos gente juro ó feliz dois milhões de inscritos que Deus abençoe a cada passo né dessa história linda que você vem construindo o orgulho que sentimos de você é surreal te amamos muito então assim feliz dia abençoado seja sempre que Deus guie todos os passos dessa história linda que está escrita vamos vocês gente eu acho que eles mandou porque eu bati dois milhões e porque dia 16 eu e Renan completando mais um mês de namoro então juro juro que assim eu fico mal acostumada gente nossa senhora como que faz dieta com vocês nossa gente olha isso aqui mano não juro impossível fazer dieta com vocês meu Deus ele é recheado meu meu cabelo é muito bom tá doido tem muita coisa gostosa o meu pai desde a hora que chegou ele queria abrir a gente não pai deixa eu fazer um store eu acho que você tinha embora nada tá esperando o que que você quer na festa vai de tudo um pouquinho ô louco pai vai pega um aí vai pega não pera de tudo vai pegar uma uva ah não só para começar só leva ó bom né gente esse aqui eu vou pôr para gelar esse suco mano esse aqui ó é gostoso faz tempo eu não como um pão desse aqui ó tem fruta né então nossa tô vontade de comer esse aqui ó nossa aqui ó pai para você hum eu gosto de pera então pega pera para você hum olha isso aqui gente juro esse esse negócio que eu tenho uns 10 em casa eu vou dando um para cada um esse negócio por café da manhã eu ganhei um monte bonito né e aí já vai para minha geladeira também vai lá pai nossa nossa tô cheia eu preciso eu preciso jantar gente não vou comer mais nada não